O sonho de todo homem Essa aqui é pra nós, que eu também me acho Escuta só essa música, como é legal, ó Bora assim, ó Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu Cadê o gritinho da galera? Ô meu batera Mostra quem é o gostosão da bateria, vai Simbora! Vai! É a rio, é o porró Bora gostosão, vai! Escuta aí, menina Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te lamber safada Você vai ficar desuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar nas turmens É loucura de amor Eu sou bolsa total Eu sou bolsa total Com sexo, sou campeão Vamos fazer amor Bora, 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 bora Tira o pé o galo Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Eu vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te lamer safada Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar pras nuvens É loucura de amor Eu sou força total No sexo sou campeão Bora fazer Tira o pé do chão com o gostosão Vai, vai, vai Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu